Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar, eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Eu vou beber água de bar Hoje eu não vou trabalhar E vocês? Agora as mãozinhas pra cima sim Ah, 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 eu vou beber água de bar Gente, nada a ver com o Fred, por isso, olha aqui Ô, Fred, tudo bom? E aí, Fred, beleza? Opa, beleza, bom demais Mas tem a Vilma Ah, cadê a Vilma? Eu não vejo hoje Tem ninguém? Tem um bar, né? Não, a namorada tá aí Só que eu não vejo de Vilma, mas tá aí, tá aí Tá aí, né? É isso aí Você vai catar hoje? Ah, sim, sim, vamos ver Você trouxe o carro de pau? Trouxe O carro de pedra? Tá lá fora, lá Tá esperando lá fora, lá Tá bom, é? Você é quem? O netinho do negritude? O que que é? Negritude E aí, mariquetinho? Marrom bombom provocante Você é marrom bombom provocante? Oi? Você é marrom bombom provocante? Isso aí É o cara Cara de pau Você não tá de serviço hoje? Não, não Não tô não, relaxa Relaxado Olha aqui, ó Você é o comandante geral Não, não Eu era cadete Só isso Era... Cadete Casabranca Muito tempo atrás Você é de onde? Casabranca Cidade linda, Casabranca, né? É boa, né? É boa Tem muita mulher lá Ó Os homicientes O suficiente É isso aí, pessoal Nós estamos aqui ao lado da... Camila Camila era de São João Agora tá em Aguaí Há dois anos morando aqui em Aguaí Mas eu amo São João Beijo pra você Você tá vampirona? Tô sim Já chupou algum pescoço ou já mordeu? Falou meu marido Falou meu marido Tem mais cachaceiro do que eu Só papai Só papai Só papai Tem mais vergonha do que eu existe Só papai Só papai Só papai Vai Ô, hominho sem vergonha E aí, Sheik? Sheik? Beleza? Beleza? E aí? Tá? Você não é daqueles caras que levam a bomba pra explodir, não? Tô doido pra explodir já Tô doido, doido Você já trouxe a bomba aqui? Trouxe Aí, trouxe Guardada? Vou explodir Você tá explodindo porque tem muita mulher ou tem muito homem? Por enquanto tem que segurar um pouco, tem muita mulher A hora que começar tem mais homem eu vou explodir É isso, pode tudo Essa fedra tá top Nossa, tá empatado, deixa eu passar isso Agora ficou bom pra ninguém Essa festa tá top Feição de onde? Oi? Feição de onde? De Aguaí É Aguaí, é Aguaí Aguaí, Aguaí É nóis sempre É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Ótimo! Bojiguaçu, tá vendo? Bojiguaçu, entesa aqui Ana, cara E esse tonto que tá aí no fundo Quem é? Que isso? Eu nem olho pra ele, esse tonto aí É a primeira vez que vocês vêm na festa? Sim! É a primeira vez! Tá gostoso? Tá! Olha, eles vieram aqui dar uma caçada ou vieram ser caçadas? Sim, sim! Foi a sala! É tão gostoso de amar assim Eu não te cobro nada e você nunca cobra nada de mim É tão gostoso e assim tá perfeito Amor sem compromisso é melhor Alô galera, nós somos a dupla Ricardo e João Fernando E nós também estamos aqui com essa galera top demais da Conexão VIP Um abraço, gente! É gostoso e assim tá perfeito Amor sem compromisso é melhor que não amar direito Sempre que não amar direito Sempre que não amar direito